Saudações Bombardeiros! Eu sou o personagem que representa um dos desenvolvedores do Bomber Friends. Podem me chamar de Nino. Hoje respondi algumas perguntas que recebemos com bastante frequência. Mas antes, compartilha esse vídeo para que assim seus colegas possam ver essas novidades. Vamos lá! Quais são os planos para o Novo Mundo? Oi Caio! Embora estejamos bastante ocupados com outras coisas, isso não depende apenas de mim. Estamos trabalhando para melhorar a experiência do novo jogador atualmente, mas não é tão boa quanto poderia ser. Também planejamos adicionar algum novo conteúdo no modo um só jogador. Provavelmente não um novo mundo. Eu gostaria de fazer algumas coisas no multijogador também. Talvez adicionar alguns mapas diferentes. Talvez permitir que os jogadores alterem os conjuntos de peças, etc. Haverá uma tabela de classificação do modo Rei da Colina? Modo Rei da Colina, com suas próprias medalhas e um lugar no ranking? Esse tem sido o plano sim, embora exija algum trabalho como sua própria tabela de classificação. Mas tem alguns problemas com progressão, clãs, etc. Não tenho certeza de quando a mudança da medalha modo Rei da Colina será lançada. Então não queremos anunciá-la, nem nada. Pode demorar um pouco. Não estou trabalhando nisso no momento. Recentemente temos trabalhado com outras coisas, como estatísticas e algumas coisas para um jogador. Pretendem colocar uma nova carta no jogo? Talvez duas novas cartas, mas veremos isso com calma, já que temos muitas coisas para fazer. Você que é fã de Bomber Friends, comente sua ideia de uma nova carta. Vamos ler os comentários. Uau, que incrível! Obrigada! Um salve para King BF, Lenda, Caio BF e um mega salve extravagante para Marcos PR. Obrigado Caio pela participação no nosso vídeo. Compartilhem o máximo e não esqueçam de curtir também. Até a próxima!